Oi pessoal, hoje aqui eu Tô falando que eu vou Começar a fazer vídeos com o meu amigo Vídeos Toys CP Nós vamos fazer vídeos de rumo de hack, claro Não vamos baixar nada Vamos pegar o canal, pedir autorização, claro E então é isso, né Espero que vocês curtam os nossos novos vídeos Meu novo vídeo que vai pro meu canal Tchau